Boa tarde mais uma vez, seja muito bem-vinda, Clara, Erika, com a palestra DevOps, o que saber para acelerar a integra de projetos? O palco é seu, Clara, fique à vontade. Obrigada, Laiane. Bom, obrigada a vocês aí também por estarem aqui conosco, sempre aprendendo. Esse é um tema bem técnico, então eu faria o possível para a gente conseguir transmitir exatamente aquilo que vocês precisam saber para conseguir acelerar os seus projetos, tá bom? Então, entendo que temos pessoas aqui, né, de devs, projetos, gestores, scrum masters, então aqui, rapidamente sobre mim, vocês se conectam aí, depois no final eu coloco o meu LinkedIn, tá bom? Então, eu já tenho bastantes anos, né, muitos anos aí de tecnologia, então. eu falo muito sobre qualidade, DevOps e agilidade, né, sou palestrante aí, voluntária também, professora na XP, justamente para falar de DevOps e SRE, né, curadora de livro e adoro bordar, né, por ser o asiático, né, descendente japonês, gosto muito de origami também. Então, ano passado eu ganhei esse prêmio aí internacional de DevOps, né, como membro da comunidade DevOps e esse ano meu time está aí participando e é finalista também como time de transformação, tá bom? Então, o que é mais importante aqui é a gente saber sobre a nossa agenda. Então, é um overview, né, sobre os nossos princípios das três maneiras do DevOps, isso é bem importante de pensar, né, aqui o objetivo não é falar sobre ferramentas, tá bom? Um pouco de métricas e as boas práticas, tá? Então, o que são esses princípios das três maneiras do DevOps? Então, quando a gente fala de cultura, né, é difícil a gente imaginar, a gente sempre quando fala de DevOps pensa no quê? A gente pensa em ferramentas. Então, como eu falei, não vamos focar em ferramentas, vamos focar dos princípios. Só que não tem como falar de princípios, né, relacionados a software sem falar de onde que ele nasceu, né, pensando aqui na fábrica, onde você tem toda a linha de produção, a linha de produção ali é muito fácil, né? Então, o DevOps é muito baseado nesses mesmos princípios da manufatura, né, que é o Lean, você evitar desperdício, né, e você ter lá a sua visualização, né, do seu produto, né, na linha de produção. Então, você tem que ter, não ter desperdício e você tem que entregar aquilo que o cliente quer no tempo necessário, tá bom? E aí, eu coloquei até uma luzinha vermelha ali pra gente lembrar que dentro já da manufatura, quando a gente fala ali do estilo Toyota, né, de produção, lá cada um tem, cada pessoa numa esteira de produção, ela é bem independente e se há o menor sinal, né, identificou um problema, ela aperta um botão, puxa uma cordinha, alguma coisa, né, o cordão que a gente chama de andon, que é justamente isso, para a linha de produção toda. É melhor parar e corrigir do que gerar produto com defeito. Então, isso é a mesma coisa para a tecnologia, por isso que a gente fala de empoderar pessoas, tá? Então, o fluxo de valor de um programa, né, de desenvolvimento, como é que você faz? Primeira coisa que o pessoal organizou foi, tem que estar o quê? Visível. Então, como é que eu sei, como é, em que estado que está aquele desenvolvimento do programa? Então, né, a agilidade trouxe isso, seja Scrum, Kanban, a gente sempre tem lá os famosos post-its para a gente saber em que pé que está o seu projeto, certo? Então, hoje em dia, acho que não tem time que não esteja trabalhando, né, pensando nisso. E aí, o que é diferente, né, ou igual, né, você tem que ter a sua liderança, né, a par ou bem sintonizada com aquilo que a organização quer, e ela tem que repassar isso para o time dela. Então, e o time tem o quê? A gente tem que despertar, né, a liderança dentro de cada pessoa nos times. E aí, pensando, a gente fala também de pipeline, né, dentro do DevOps. Então, aqui, o que é? É um fluxo, seja ele repetitivo ou não, mas tem que estar bem claro, né, o que cada fase, né, cada etapa lá do processo de você transformar uma ideia, codificar, né, testar e jogar para a produção, né, o ambiente produtivo lá para o seu cliente. Então, isso tem que estar bem definido, quais são o passo a passo. Que nem na fábrica, tem que ter uma sequência lógica, tá, e todo mundo precisa saber quais são essas sequências lógicas, tá bom? E aí, uma coisa que é bem importante para quem ainda não está familiarizado com o tema de DevOps, o que que é? Fica bem claro que o DevOps, quando a gente fala que é DevOps, então, desenvolvimento vem do inglês e Ops de operações. São times distintos, né, em que a gente vai lá e junta. Para quê? Para a gente conseguir criar a autonomia, né, quanto mais autonomia, integração, automação você colocar ali na mão de um desenvolvedor, ele vai deixar de precisar abrir um chamado para o cara lá da operação implantar o código dele no ambiente. Então, a gente está falando DevOps exclusivamente de quê? De software. Mas a agilidade é outra coisa diferente que se remete a qualquer tipo de indústria. Então, aqui coloquei alguns exemplos, né, vai lá para um escritório de advocacia, né, num projeto de uma construção, numa obra também, no seu dia a dia, na sua casa, ou até para planejar uma viagem. Então, ela é bem mais ampla, tá bom? E aí, quando a gente fala da linha, né, da esteira de produção, quando a gente replica isso para dentro de um programa, a gente está falando do ciclo de vida de um desenvolvimento de software. Então, essas, digamos, letrinhas, acrônimos, né, aí de SDLC significa exatamente isso. Então, alguém vem lá, né, com a sua business case, sua ideia, faz o discovery. A gente define lá o que tem que ser entregue, digamos, uma feature, né, que faz sentido para o cliente. O pessoal trabalha, né, o pessoal de desenvolvimento trabalha com isso, entrega, testa, etc. Eu só fiz uma adenda aqui em cima, é que quando dá problema, né, dá um errinho aqui, o pessoal passa a madrugada ali, juntamente com o Steam para descobrir onde está o problema. É claro que ninguém quer isso, já é considerado um desperdício, até jogar, digamos, seu produto em produção. Então, fazendo, dando tudo ok, vai para a produção, né, a gente sempre falando para mover para a direita. Só que quando a gente fala no tal do shift left, é exatamente o contrário, a gente tem que colocar antes, né, os nossos testes, a maior quantidade de testes no começo deste ciclo, porque é mais barato e é mais rápido da gente corrigir. Agora, falando do objetivo aqui da palestra, né, a gente vai passar bem rapidamente sobre os três princípios, tá, mas ele é basicamente melhores práticas, né, algumas orientações de como é que você consegue trabalhar nessa melhoria contínua, né, de automação, com as suas tecnologias, etc., para garantir tudo isso que a gente quer, né, um produto em produção com qualidade, segurança e que esteja estável, né, o cliente, se a gente está falando de software de apps ou de internet, a gente tem que garantir tudo isso, né, disponibilidade a todo tempo. Então, aqui, basicamente, tem aqui vários itens, né, o que envolve a gente falar de um fluxo, né, contínuo. Então, a gente tem que sempre o quê? Tentar o quê? Acelerar. E aqui tem algumas dicas de como é que a gente consegue acelerar e com segurança, né, você minimamente tem que ter isso, né, o Git, GitHub, versionamento de código, de arquivos, os times, as squads têm que integrar o que eles estão fazendo em paralelo, muito mais rápido, mais com segurança, né, para uma versão não matar a outra, né, e vários outros aí, por exemplo, a infrascode, o que que é? O desenvolvedor aí, eu preciso de um ambiente para poder fazer meu teste. Eu tenho que abrir um chamado para alguém criar, ele espera lá, não sei quantos dias ou até semanas. Não, se ele pode abrir um chamado ali, já existe todo um script, né, porque é uma ação repetitiva, alguém lá foi lá, colocou tudo organizado, você dá um play, ou abre um chamado, ele já gera esse ambiente, sobe o ambiente, ele faz os testes e depois de um tempo vai lá, desabilita aqueles testes, tá? São só alguns exemplos. Quando a gente fala do que? Feedback, né, porque a gente tem que ter esse rápido feedback. Quando a gente fala também da agilidade, a gente tem que ter feedback rápido também do nosso usuário para saber se é tudo aquilo que a gente fez, tá, atendendo a pedida. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, né, se você tiver um rápido feedback de que você está escrevendo, está inserindo um bug, alguma vulnerabilidade, é muito mais rápido de ir direto naquela linha de código e corrigir, tá bom? Então, isso garante que o seu fluxo, né, seu produtinho está indo constantemente, digamos, para a produção, é o nosso desejo, né, e com todos os testes embutidos nele de forma automática, tá bom? Aqui depois são as letrinhas, depois vocês procurem, né, vocês conseguem baixar a apresentação, procurem o significado. Não dá para entrar no detalhe aqui, eu bem que gostaria, mas não dá para falar de tudo isso, né? Existe um livro inteiro falando sobre as três maneiras, então aqui é só para vocês entenderem e já instigar a curiosidade de você para buscar mais informações. E a que eu mais gosto é a terceira maneira, né, onde a gente tem um ambiente aberto, seguro para a gente poder aprender e experimentar. E principalmente, a gente não apontar o dedo para ninguém, o próprio Fábio falou isso, né, na apresentação anterior, que é o tal do blameless post-mortem, qualquer problema a gente faz uma reunião depois para olhar o que a gente fez de errado, tá bom? Aqui são termos que a gente já fala, né, em projetos do cascata para o ágil, então aqui vocês conseguem entender de que, como é que a gente consegue ser ágil, né, em meio daquele projeto enorme, um monolito, a gente quebra em pedaços menores. Com isso, pedaço menor, você testa melhor, você tem mais segurança, qualidade, velocidade, né, entrega e você ganha o quê? Confiança do seu cliente, né, e consequentemente a satisfação dele, tá? Ah, tá bom, Clara, agora você pulou sobre isso, a gente entendeu que tem DevOps, eu nem falei que tem o SRE, que vai olhar para as métricas, né, mas tem um termo, isso é mais recente, né, em que esse termo, tanto o DevOps quanto o SRE, está sendo termos tão mais amplo, né, a gente vê as vagas cada vez mais complexas falando de tudo, a pessoa tem que ter ali um cinturão de ferramentas enorme. E nesse último report aqui de 2023 da Puppet, eles todos os anos geram um report acompanhando as empresas, né, sobre a maturidade também e tendências de DevOps, nesse último ano eles estão falando sobre o quê? Platform Engineer ou Platform Engineering, ou seja, é um termo que cada vez mais vocês ouvirão, tá bom? Então é até para eles ficarem mais antenados, tá bom? Sobre as métricas, aqui tem uma pequena lista de itens, os mais importantes são os que estão em amarelo, tem outros também, mas o que eu gostaria de adicionar a isso seria o quê? A parte financeira, se a gente consegue ser ágil e tudo mais, antigamente a gente tinha data center, tinha uma área que fazia compra daqueles servidores, hoje está na mão de engenheiro lá, né, que ele consegue numa linha, num comando só, né, fazer aí a reserva, né, ou configurar um servidor que a gente fala que está na cloud, né, porque não é nós, tá? E de repente só vai vir o quê? A conta para a gente pagar, tá? O amarelinho são os mais importantes, mas aqui é um case da American Airlines, que eles falaram em 2020 quais foram, né, as etapas para eles conseguirem os resultados de uma transformação digital, tá? Então vejam que isso leva muito o quê? Tempo. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, o que é importante, né, o principal, planejar muito, pensar o que que é o seu produto, né, como você se prepara, orienta, treina o seu time para a cloud, né, pensando já na segurança, etc. Então quando a gente fala que DevOps é uma cultura, é realmente uma cultura, tá? Então, e aí só no segundo ano eles começaram a atuar com a parte das, com o ferramental, uma experimentação e com base nessas métricas eles conseguem ter o quê? Os resultados já no terceiro ano. Então eles conseguem fazer dinheiro, retenção dos clientes, melhoria contínua, etc. Tá bom? Já vamos para o finalmente aqui. Boas práticas, né, então tá bom, eu aqui sendo dentro do meu projeto, seja eu um Scrum Master, um PO, um Dev, um gerente também de projetos, né, o que eu consigo fazer para ajudar, para alavancar, para agilizar a entrega, né, dos nossos projetos. Então, assim, o papel do DevOps é realmente fazer, viabilizar com o quê? Tudo aquilo que a gente dividiu o projeto em pedaços pequenos, a tecnologia tem que estar preparada para conseguir entregá-la também lá no ambiente de produção para o seu cliente de forma rápida e segura, tá? Então, agilidade e o DevOps são temas, o quê? Complementares, tá? Não tem como ser ágil e não ter a tecnologia preparada. E com isso você consegue realmente inovar, trazer ali as necessidades dos seus clientes cada vez mais rápido, né, testar alguma coisa, ver se agradou, tirar do ar. E aí você consegue ser o quê? Resiliente e antifrágil também, não esquecendo, né, do cliente no centro, tá bom? Então, sempre, importantíssimo, tá? E aí, uns temas aqui, dicas minhas aqui, baseadas na minha experiência, né, o que que a gente tem que ver? Ninguém mais fala, né, de tecnologia, negócio tem que saber de tecnologia e tecnologia tem que entender de negócio, é muito difícil, né, tecnologia fica muito ali no operacional no dia a dia, mas conhecer o negócio faz toda a diferença, tá bom? Você tem que reservar, aqui é um termo mais conhecido como débito técnico, mas o termo correto, né, é dívida técnica, porque não é, deveu, tava devendo 10, põe 10, zero a conta, não é. O dívida técnica é aquele código, digamos, mal escrito, ou aquele código que você entregou lá atrás fazia sentido naquela época, e hoje, conforme você vai colocando os puxadinhos, né, você vai criando mais coisas, tem melhor maneira, você tem que estudar melhores maneiras de você conseguir fazer com que aquele programa trabalhe mais fácil, a manutenção seja mais rápida, tá bom? Então, como gestor, você tem que saber que existe esse tema, por mais que a gente fale refatorar, pode ser um desperdício, não, é uma manutenção, uma limpeza da sua casa, tá bom? É importantíssimo, né, priorizar qualidade sobre os prazos, ter essa cultura que eu falei blameless, ou seja, não apontar o dedo pra ninguém, ok, erramos o que a gente faz para não errar novamente, né? E muita colaboração e comunicação, tá, pessoal? Cheguei ao final, ultrapassei um pouquinho aí, aproveitar para as perguntas aqui, foi bem rápido. Foi pontualíssima. Temos uma pergunta do Diego Alessi. Olá, Clara, boa tarde. Trabalho em uma empresa que divulga versões do sistema mensalmente. Em alguns cenários, consegue liberar soluções entre duas versões. Existe alguma diferença para o termo implantação, dependendo do tamanho da atualização? Deixa eu ver se eu entendi o que ele quis perguntar. Não, a implantação é implantação, tá? É o tal da release, é o tal da gente entregar uma release, ou fazer um deploy de um projeto, mini projeto, pedaço que seja, não tem diferença. Não sei se foi isso que ele quis perguntar, dizer, né? Eu diria assim, se a gente falar de... Consegue liberar o áudio? É isso mesmo? Ah, então tá bom. Porque, de repente, ele poderia estar perguntando, pensando aqui, né, entre CI e CD, e o CD, ele pode ser continuous delivery ou continuous deployment, né? Delivery é quando você entrega constantemente, mas não entrega, não implanta em produção automático. Continuous deploy, ou produção em qualquer ambiente, né? Continuous deployment é quando você consegue fazer a implantação do seu código no ambiente, no ambiente, tá bom? Uma pergunta da Gabriela, Miranda. Então, o negócio também fazer parte... Desculpa, Gabriela, não entendi a pergunta. O negócio também faz parte da cultura do DevOps? É isso? Tem que fazer parte, sim, porque ela tem que entender o que é o DevOps, né? O que a gente ganha utilizando o DevOps? Pra ela fazer parte, porque, puxa, eu sei que antes do projeto, por exemplo, a gente comprava servidor do seu projeto, você tinha que... Já há meses antes, já foi um ano, antes, já sabia o que você ia gastar, né? E o time de projetos que era decorrente disso. Na hora de fazer o discovery do projeto, ó, você precisa de um banco de dados novo, senão não vai funcionar, precisa de tantos servidores. Você fazia isso e tinha esse conhecimento. Hoje, a cloud é a mesma coisa. Talvez, pode ser que ela seja, tem um custo imputado nela. Então, dependendo daquilo que você quer entregar, a arquitetura vai falar, ó, a melhor estratégia é utilizar tais tecnologias, com tais ferramentas, com tal estilo aqui de programação, rollback, etc. De testes, inclusive. E isso também tem um custo da cloud, né? Ele tem que estar online todo o tempo, né? Então, se você souber dessas coisas, você consegue dialogar com o time de engenharia, arquitetura, segurança, qualidade, com muito mais fluência, tá? Certo. Então, Clara, muito obrigada pela sua presença. Enriqueceu bastante o nosso evento. Espero poder contar com você mais vezes aqui. E é isso, muito obrigada. Até a próxima. De nada. Só vou passar aqui o meu último, a frase aqui, que é importante, inclusive, do Dini, quem eu amo, que é mais importante, porque fazer o seu trabalho diário é você saber melhorar, né, o que você está fazendo diariamente, tá bom? E aqui o meu contato, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Pessoal, pode se encaminhar para a próxima sessão, tá? Vejo vocês. Até mais. Arrasou, mulher. Muito bom.